Olá, meu nome é Aldenir do Grupo de Dança, e a Sagi do Grupo de Dança, a gente está para mais uma aula de forró, então já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal, clica lá no sininho, vê a aula, vai treinando, vamos para o passo, o passo de hoje é uma trava do Carvalheiro, com um giro, a gente fez a abertura, vira dança, na hora de tirar o Carvalheiro, faz essa aba de um lado, para o outro, a diferença é que a gente vai fazer giro do Carvalheiro, giro do Carvalheiro, giro do Carvalheiro, giro do Carvalheiro, vamos terminar, só girar, Carvalheiro duas vezes, e volta para a base, vamos passo a passo, então fez a base, dois, três, um, dois, três, fez a abertura, até a gente já viu, fez a vir da dama, até a gente já viu, giro agora do Carvalheiro travando, a gente já viu também, vai para frente, e trava, chegou aqui, na hora de ir para frente, sobe a direita, Cavalheiro vai para frente, e já gira, até chegar do lado da dama, na hora de voltar, vai para frente, e já gira, até chegar ao lado da dama, para sair, só subir a direita, igual a traga, gira a cavaleira, gira a cavaleira de novo, e acaba o movimento, vamos com marcação, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e acaba, vamos com música, Então gente, lembrando, curte o vídeo, se inscreve no canal, e clica lá no sininho para as notificações, semana que vem a gente tem mais aula.